No estúdio, muito trabalho. A equipe técnica conversa sobre cada detalhe na montagem do cenário. Tudo tem que estar perfeito para receber os quatro candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Rio Claro. É neste espaço que a TV Claré realiza o primeiro encontro entre Mário Zaia, Du Altimari, Nevoeiro Júnior e Cláudio de Mauro. O debate, que será ao vivo, começa às 11 horas da manhã e terá como tema a saúde, uma questão polêmica no município. Ao pensar no debate, a gente queria que os candidatos não só fizessem perguntas uns para os outros. A gente queria também que eles falassem de um tema específico, que a produção pudesse ter participado, ter elaborado esse tema. Então nós pensamos com a equipe de jornalismo da TV Claré quais seriam quatro temas importantes em meio a um tanto de assuntos que poderiam ser abordados por eles. Então nós escolhemos o primeiro saúde, depois vamos falar sobre educação, desenvolvimento econômico e vamos fechar com segurança. Além do cenário que ganhou cara nova nas eleições 2012, a novidade vem através da apresentação. O publicitário Paulo Delbu será o mediador do debate. Esse é um desafio agora pessoal que nós estamos aqui apresentando. A gente espera que tudo corra bem, porque é um debate que qual é a finalidade dele? Realmente esclarecer, mostrar ao eleitor, para ele conhecer os candidatos, conhecer realmente o que pensa, que o debate você não tem aquela trucagem de edições. O debate é ao vivo, é claro, é transparente. Então é isso que nós queremos mostrar ao eleitor de Rio Claro para ele escolher realmente a melhor opção para a cidade. Com o cenário pronto, os jornalistas da emissora fizeram uma simulação do debate e colocaram em prática as regras que já haviam sido definidas em reunião com os candidatos. Ela sempre assumiu esse compromisso com a democracia, com esse processo democrático que é a eleição municipal. Então não tinha como não participar e abrir esse espaço para que o público pudesse conhecer um pouco melhor os seus candidatos, pudesse fazer uma escolha com consciência. Então esse é o papel da TV Claré que ela vem assumir com o seu público, com o telespectador.